Vai apesito Pô, sem chinelo, sem nada, meu? Aí, Vicente Não trouxe câmera, não? Não justiça Pô, meu bebê Hahahaha Um bebê O bebê Bebê A vivê O bebê É melhor você, o Lá e o que você quer que eu quero Eu vou te ensinar Vamos lá, e cadê o filho hoje? Não trouxe? Deitado é, fica do preguiçoso, né? O cara vai dirigindo deitar, fica do preguiçoso. Para tudo que é gosto. Mais uma deitada, ó. Essa pressa vale mais que elas vão subir. Não, filho. Mais uma deitada, ele tá deitado aí. Essa é legal, mas essa é a coisa para descrever também. Essa é a coisa que eu vou falar lá no sério aqui. Essa é a deicicleta bem legal. Tem que bater com o nosso gocinho, com esse 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 gocinho. Tá bom? Que bocinho? Eu tô com esse gocinho aqui, ó. Eu tô com esse gocinho aqui, entediado. Nossa merda, conseguiu um bom. Ô, Priscila! Priscila, olha aí a není de cabelo com o papai. Que, quem fica, vai, vai! Que o teu gocinho. Que, quem fica, vai. Que, quem fica? Que, quem fica? Que, quem fica? Eu tô com esse gocinho aqui, né? Que, quem fica? De cima tá atrás? Tem que só dar toquinha, porque é que fica mais"! O que é isso? 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 O que é isso?